E agora eu estou aqui na sede da ViaSol Energia Solar, que fica no Distrito Industrial. Ao meu lado, meu amigo Marlon, que também é diretor aqui da empresa, pois hoje vamos falar de piscinas. É uma novidade da ViaSol isso? Anderson, para a ViaSol sim, faz 3, 4 anos que a gente trabalha, mas a nossa origem é piscina, eu trabalho isso há 30 anos já basicamente. E quais são os serviços que a ViaSol oferece quando se fala em piscina? Se tratando de piscina, a gente começa do básico, desde a escavação, construção, execução e montagem. Então tudo que abrange piscina, todo o assunto que é vinil, filtro, bombas, dispositivos, iluminação, aquecimento, bombas de calor, tudo isso a ViaSol trabalho. Seja em qualquer lugar ou qualquer tamanho? É, isso a gente já faz há bastante tempo, Anderson, é que agora a gente divulga, a partir do seu público, a gente tem a oportunidade de deixar claro que a gente faz esse trabalho também. Certo, inclusive são diversas opções aí em vinil, não é? É, basicamente a piscina que a gente mais constrói é vinil, né? É uma piscina versátil, tem um custo bacana de fazer, rápido, né? Então, mas a gente trabalha com piscina de alvenaria, fibra também. Ah, entendi, inclusive os clientes todos são atendidos por profissionais qualificados aqui da ViaSol. Sem dúvida, Anderson, esse é um assunto que tem que ser, né? Tratar com pessoas capacitadas, né? Então, é só fazer contato com a empresa, a gente vai até o local, discute com o cliente a necessidade, o tipo de piscina mais adequada e oferece a solução. É, como você disse, que não é só construir a piscina, como também você reforma, né? É uma opção aí para o cliente, né? Exatamente, troca de vinil, Anderson, capa de piscinas, cercas, né? Tudo que abrange esse universo nós temos aqui. Aliás, temos aqui, presente aqui na sede da ViaSol, um cliente de vocês, né? Que é o Luiz. Cliente, amigo, né? Parceiro, fizemos a piscina na casa dele, ele vai poder falar como é que ele foi atendido por nós. Certo, Luiz, conta para a gente como foi esse atendimento da ViaSol aí construindo a sua piscina. Bom, falar de gente do bem é sempre um prazer para mim, né? Então, o pessoal atendeu não só a mim, mas a minha família prontamente, né? Com um super atendimento, nos deram o maior suporte, de forma rápida, precisa, técnica, né? Foram até a minha residência, olharam o local, sugeriram. E, assim, atendimento 100%, muito bom. Indicaria, então? Com certeza, indico para todos, pessoal especializado. E a família toda já testou, então, a piscina nova? Imediatamente no dia que a piscina foi enchida, viu, Anderson? Foi fantástico, muito bom. Que bom, então valeu a pena. Com certeza. Tá certo, parabéns, então. Muito obrigado. Obrigado, Marlão. A gente que agradece, Luiz. Obrigado. Certo, olha, e aproveitando, então, os telefones da ViaSol estão aqui na tela, qualquer dúvida que você tiver. Ou, se você quiser, a presença, de repente, de algum representante aqui da ViaSol, é só entrar em contato, não é, Marlon? Exatamente. É 37033000 ou via só energiasolar.com.br. Prazer, Luiz, prazer, viu? Obrigado, Luiz, pela confiança. Obrigado, Anderson. Prazer.